Dezenas de aposentados vieram ao Congresso Nacional pressionar os parlamentares a aprovarem a medida provisória 672. A categoria tem o apoio do senador Paulo Paim. A matéria foi editada para estender as regras de reajuste do salário mínimo até 2019 com base na inflação e no crescimento do PIB. Os deputados incluíram no texto as aposentadorias acima do salário mínimo. O líder do governo no Senado afirmou que é preciso cautela. O posicionamento do ministro da Previdência é que essa proposta que está colocada, ela simplesmente inviabiliza a Previdência e inviabiliza as contas do país. Agora é evidente, o poder legislativo é independente. Nós vamos discutir com o governo, olhar com muita tranquilidade. Se o governo não tem dinheiro, vamos taxar as grandes fortunas, porque não é possível tirar mais do aposentado, porque nós não temos mais condições de tirar. A votação ficou para esta quarta-feira, segundo os líderes partidários, para cumprir prazos regimentais. Essas medidas provisórias serão votadas a partir de amanhã, já que nós estamos naquele interstício que já foi acordado aqui com o presidente da casa e os demais líderes. Além dos aposentados, outra classe de trabalhadores veio ao Senado na tarde desta terça-feira. Os servidores do Ministério Público da União querem que seja aprovado o plano de carreira com um reajuste salarial de até 78%. O governo pediu tempo para negociar e o presidente do Senado anunciou. Nós estamos estabelecendo um prazo para que haja uma negociação. Se as partes entenderem que é o caso, em havendo negociação, melhor. Não havendo negociação, nós vamos apreciar aqui o projeto. Governistas também querem tirar da pauta o projeto que acaba com a obrigação de a Petrobras ser operadora de pelo menos 30% do pré-sal. Estou convencido que está se criando uma maioria nessa casa, de que esse assunto tem que ser melhor debatido. Então, queria que a V. Exª refletisse nesses dias sobre a possibilidade de montarmos uma comissão para discutirmos e aprofundarmos esse assunto. O presidente do Senado disse que a votação está mantida. A obrigatoriedade dos 30% da preferência será apreciada amanhã, quando a pauta estará desobstruída. O senador Ricardo Ferraço diz que tem um texto alternativo ao projeto original do senador José Serra. O Conselho Nacional de Política Energética poderá dispor e dar à Petrobras a preferência para que ela, se desejar num prazo determinado, possa ser o operador exclusivo e ter a participação mínima de 30%. Então, a Petrobras deixa de ser obrigada e passa a ter a preferência.